Nós estamos aqui em Campes Bay, hoje é quarta-feira, são 11h05 da manhã, parece que aqui é a praia principal, eu estava achando que era a Ciponte, tem aqui esse calçadão, a temperatura está uns 18 graus ou menos, mas está muito agradável, tem que andar agasalhado, não está aviantando o que é de se esperar. Essa é uma praia extensa, esse ponte eu não vi local para os banhistas entrarem na água, mas aqui tem, então imagino que no verão, fim de semana, isso aqui deve ficar lotado. Tchau!